Vamos lá. Eu não sei se vocês estão acompanhando aqui no canal, eu acredito que sim, mas nos últimos meses, nos últimos semanas, na verdade, nós estamos falando muito sobre a personagem da Rey, o filme da Rey também, a nova trilogia de Star Wars. Cara, de verdade, nos últimos três semanas a gente comentou sobre isso, sei lá, umas quatro, cinco vezes, porque tem muita informação de insider, de gente dentro da Lucasfilm, botando a boca no trombone, falando um monte de coisa. Algumas são mais rumores, outras são insiders mesmo, mas qual que é a parada? O que que tá acontecendo agora? E, mano, se liga, isso é muito importante pra gente como fã de Star Wars, tá? Porque, basicamente, Hollywood Reporter, site gringo, super prestigiado, que fala realmente sobre filmes, séries e tal, eles soltaram um artigaço agora, dá pra ver a data aqui, pegando informações, na verdade, que eles conseguiram de insiders da Lucasfilm, então, peraí, tudo que a gente vai comentar aqui, saiu no Hollywood Reporter, e são insiders que eles falam que eles têm, tá bom? Eu não tô confirmando nada, afirmando nada, mas vamos dar uma olhada no que eles estão comentando aqui. Qual que é a parada? O que eles estão falando no artigo inteiro, a gente vai dar uma olhada nos pontos principais, mas no artigo inteiro o que eles estão falando é, existe dentro da Lucasfilm uma corrida pra ver o que eles vão fazer com a personagem da Rey. Não no sentido de, talvez, eles não vão usá-la, eles vão usar a personagem, mas eles não sabem exatamente quando, nem a quantidade. Esse é o ponto principal desse artigo aqui. A Rey, segundo esse artigo, é a base, é o ponto principal da Lucasfilm para a volta de Star Wars ao cinema. Não no sentido da volta literal, né, porque vai ter o primeiro filme de Mandalorian e Grogu em maio de 2026, que vai ser a volta, mas a volta da saga Star Wars, entendeu? Voltando aos cinemas como uma grande saga, não trazendo The Mandalorian que começou no Disney Plus, né? Mas olha qual que é a parada. O que eles estão falando aqui, eu peguei uns pontos aqui pra gente dar uma olhada, eu separei uns pontos, na verdade, aqui. Essa parte é muito importante, porque eles falam sobre o Ascensão Skywalker, porque, querendo ou não, a gente gosta de meter o pau no filme e tal, mas esse filme, ele deu muito dinheiro pra Lucasfilm e pra Disney, tá? Ele conseguiu 1.077 bilhão global de bilheteria, sem contar merchandising. E isso aconteceu nas sequels inteiras. Você pegar a lista dos três filmes, Espertar da Força, O Último Jedi e Ascensão Skywalker, os três filmes passaram de um bilhão muito, assim, tipo, de boa. Então, só com esses três filmes, a Lucasfilm fez bilhão só com a bilheteria. Querendo ou não, ele fala aqui, ó, tipo, o filme foi mal recebido pelos fãs e tal, Tem Nota Baixa, Rosem Tomate, CinemaScore, de fato, é um filme ruim. Mas falando mercadologicamente falando, falando de grana, que é o que a Disney se importa, mano, o filme foi bem de dinheiro. Mas, aqui eles falam que a Rey, a Scavenger, né, catadora e tal, interpretada pela Daisy Ridley, provavelmente vai estar na história desenvolvida pelo Simon Kinberg, da nova trilogia, que a gente comentou também num vídeo que saiu semana passada, vou deixar aqui no card. Basicamente, a Lucasfilm contratou o Simon Kinberg, que fez Rebels, pra escrever, teoricamente, né, uma nova trilogia, mas que tá num processo ali de conceito, ainda tá no começo, mas também tem o filme da Rey, dirigido pela Charmaine Obeyed Chinoy, que tá com muitos problemas de produção, de pré-produção, na verdade, não tá conseguindo achar roteiro. O que eles estão falando aqui é que as duas coisas estão acontecendo, a trilogia nova e também o filme da Rey. Isso é muito interessante, porque quando a gente comentou a notícia, falando do Simon Kinberg, eu falei sobre isso. Em momento nenhum, eles estão falando que o filme do Simon Kinberg, a trilogia, na verdade, que ele tá escrevendo, que seria, teoricamente, os filmes 10, 11, 12, em momento nenhum, eles falaram que aquilo ali vai ser o filme da nova ordem Jedi da Rey, entendeu? Parecia, tava dando a entender, que seriam coisas separadas e, aparentemente, vai ser mesmo. Estranho, né? Mas ainda fica mais estranho, porque, aparentemente, a Lucasfilm, mano, eles estão botando de novo a carroça na frente dos bois. Aqui eles falam que talvez seja por isso que a Lucasfilm gostou da trilogia, teoricamente, que o Simon Kinberg tá escrevendo, porque estão usando a personagem pra uma nova trilogia, porque o filme da Charmé Obey de Chinói, da Nova Ordem Jedi, seria uma coisa só, e, teoricamente, a Disney teria gostado de um cara que botou a ideia para três filmes com a personagem. E é aqui que tudo começa a ficar bizarro. Deixa eu arrumar aqui na tela pra vocês verem. Aqui, enquanto insiders contestam essa coisa de batalha pela Rey, né? Filme solo, filme da trilogia, vai ser uma trilogia, eles estão brigando pela personagem, eles estão falando que não é bem assim, mas eles estão falando, os insiders estão falando que tem um conflito interno dentro da Lucasfilm sobre o que fazer com essa herdeira Skywalker. Porque, vamos combinar, você gostando ou não, eu sei que você tá torcendo o nariz aí agora, Rey Skywalker é canônico, ela adotou o nome ali de Luke Leia, tem toda a cena deles olhando pra ela em Tatooine e tal, a cena é brega, mas, de fato, ela está levando o nome Skywalker pra frente, mesmo não sendo da família de maneira sanguínea, genética, por que não? Mas, ela vai levar esse legado pra frente. E é o que ele fala aqui, é a parada. Segundo insiders, ela é o ativo cinematográfico mais valioso, de certa forma, e talvez o único que Star Wars tem agora. Disse uma fonte que é muito próxima à franquia, ao Hollywood Reporter. Calma, já vamos comentar sobre isso. Aqui, segundo fontes, Rey deve desempenhar um papel em vários filmes que estão sendo desenvolvidos, embora ainda não seja claro quais são eles. Mais uma coisa, a gente já comenta todo esse arco, calma, fica mais esquisito. E se a franquia olhar para o futuro em sua linha do tempo canônica, todos aqueles personagens amados, Luke, Leia e Obi-Wan, estão mortos ou tiveram suas histórias envolvidas em prequels e spin-offs. Isso é fato. Tipo, não dá pra você mexer mais com esses personagens, porque eles morreram e também os atores estão velhos e tal. Tem que ficar fazendo spin-off, série do Obi-Wan, série de não sei o que. Não dá pra levar esses caras como os caras que vão levar o universo pra frente. Esse é o ponto. Rey, criada na era pós-George Lucas, é sem dúvida a única entidade como moeda de troca na tela grande agora. O armário está um pouco vazio, disse outra fonte. Ou seja, qual que é a parada? O que as fontes do Hollywood Reporter estão falando é que dentro da Lucasfilm, eles estão tratando a Rey como a única personagem que dá pra levar o universo pra frente, que é o que sobrou das sequels, pra ser usada mesmo como uma âncora que vai guiar o universo pra frente, que não dá pra usar os outros, porque, bom, eles já morreram, o tempo deles já foi, dá pra usar eles em séries, em spin-offs, mas não pra guiar o universo pra frente, guiar as histórias pra frente, pra frente do Ascensão Skywalker. Esse é o ponto que eles estão falando aqui. E como a Rey virou o único ativo da Lucasfilm, o único personagem que eles podem usar, que eles criaram pós-compra da Lucasfilm, que, de fato, dá pra usar como a nova Jedi do rolê, a nova personagem que, na verdade, as pessoas se importam, porque, querendo ou não, a Rey deu ele uma escorregada no Sam Skywalker, a Rey Palpatine, o Rey Skywalker, mas a Rey é uma personagem interessante, no meu ponto de vista. E nos últimos anos, ó, gente, vamos combinar que Despertar da Força foi em 2015, ou seja, vai fazer 10 anos no ano que vem. Então, quem era criança em 2015, joga 10 anos pra frente, é adolescente, é pré-adolescente, é adulto, existe, você gostando disso ou não, uma geração que cresceu com essa personagem. Já estamos nesse ponto. Sim, o tempo tá passando, a gente tá velho, mas qual que é a parada? E isso é significativo, cara. Essas crianças, esses adolescentes, foram crescendo gostando de Rey, Kylo Ren, só que a única coisa que dá pra usar, que eles tão usando como ativo, que é a única personagem, talvez, bem construída, é a Rey. Ah, mas tem o Paul, mas tem o Finn. Sim, mas a Jedi, a Skywalker, é isso que eu tô falando, sabe? Pode ter o Finn, pode ter o poder, mas quem precisa levar uma nova Ordem Jedi, por exemplo, é a Rey. Mesmo que eles criem novos personagens, é ela que tem que cuidar disso. E é interessante esse ponto aqui, o armário está um pouco vazio agora. Porque, de fato, realmente, eles não criaram muita coisa. Muito. E isso tá nesse artigo também. A Lucasfilm, segundo essas fontes do Hollywood Reporter, é uma coisa meio óbvia, na verdade, mas uma coisa que eles falam aqui... Cadê? Deixa eu achar, deixa eu achar... Aqui, achei, ó. Outra fonte familiarizada com o processo, tem uma mentalidade mais empresarial. Observou. Star Wars é um empreendimento baseado em nostalgia, e eles estão ficando sem maneira de criar nostalgia. Você entende? Segundo esse insider, a parte empresarial da Lucasfilm tá tratando Star Wars como precisamos gerar esse sentimento de nostalgia. Certo. Mas como é que você faz isso querendo levar o universo pra frente, sendo que a única coisa que você criou foi Rey Skywalker, Kylo Ren, são personagens bons. Kylo Ren morreu, por exemplo. Mas Finn, Paul, personagens que você costurou eles, você picotou eles, entende? Podemuron foi descaracterizado lá na sessão Skywalker. O Finn ficou gritando atrás da Rey ao invés deles mostrarem logo que ele tinha acesso à força, que ele poderia ser esse futuro. O Finn e Rey criando uma nova Iron Jedi, o que eu acredito que vai ser, mas não ficou claro pro público, porque ele fica só gritando Rey, 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 mas o que ele queria falar é que ele também tinha acesso à força. Esse sentimento de nostalgia tá ficando difícil de ser criado, porque você tem que ficar em cima de personagens chavões e você não consegue levar pra frente. Faz muito sentido e é muito esquisito os caras se basearem nisso, tipo, é uma empresa pra ficar em cima mentalidade e empreendimento baseado em nostalgia. Cara, isso não faz sentido. Isso, é bom deixar claro, a gente tá falando do cinema. Inclusive aqui no parágrafo de baixo eles falam, ó, o lado da televisão não parece ter esses problemas. Como vários insiders notaram, esse braço tem muito mais liberdade pra expandir o universo do George Lucas e é por isso que houve uma lista variada que vai bem e vai mal como Andor e The Acolet que foi mal. Andor foi bem e The Acolet foi mal. Bem como o canto do criador de açúcar, diretor criativo David Filon, ele tem um cantinho dele. Então tudo isso que a gente tá falando, a gente tá falando dos filmes. Dentro da Lucasfilm Disney+, TV, tudo tá rolando. E de fato a gente tá vendo que tá rolando. Ah, mas eu não gosto de Obi-Wan. Ah, mas eu não gosto de The Acolet. Mas tá rolando. A gente gostando ou não, as ideias estão saindo novas coisas. Novas coisas estão sendo criadas. Mas para os filmes, mais uma vez, as ideias não estão batendo. Tudo bem, a Rey é um personagem muito legal, mas o que eles estão falando é que os insiders estão falando que eles vão usar ela em diversos projetos novos. E que esses projetos novos, a gente não sabe a importância, se ela vai ser protagonista, secundária, mas ela meio que vai ser a cola desses projetos novos, porque é só isso que sobrou. E é ruim falar isso, né? Tipo, é só o que sobrou. Né, é complicado, cara. Essa parte foi a que mais me preocupou. Se liga. O que a contratação de Kimberg deixa claro é que o desenvolvimento de filmes na empresa continua sendo seu próprio ecossistema único em Hollywood. Existem vários filmes de Star Wars sendo desenvolvidos, que se sobrepõem a personagens ou linhas do tempo. Eles não são relacionados, mas qualquer um que fosse lançado primeiro poderia, em um efeito dominó, impactar os que seguiriam. O filme Dawn of the Jedi do James Mangold, que se passa muitos anos antes do Skywalker, 25 mil anos antes do Skywalker, mostrando ali a criação da Ordem Jedi, pode ser uma das exceções. O que eles estão falando aqui é um trecho confuso, mas o que eles estão falando é existem vários projetos de Star Wars acontecendo, para filmes no caso, acontecendo ao mesmo tempo, usando personagens em momentos das linhas do tempo que se sobrepõem, entendeu? Que eles estão correndo em paralelo. Esse personagem está aqui, mas também está aqui, mas ele está sendo usado aqui, mas está sendo usado lá, entende? Não necessariamente eles estão falando que as coisas vão se atropelar, mas as coisas estão sendo feitas. Isso é uma coisa que eles falam aqui embaixo, alguns diretores da Lucasfilm sabem o que os outros estão trabalhando, enquanto outros não. Então pode ser que eles estão fazendo sobre o mesmo momento, mesma linha do tempo, usando até os mesmos personagens, eles não estão ali sabendo o que cada um está fazendo. Ah, mas tudo bem, é uma empresa gigantesca, cada um está fazendo no seu filme. Sim, mas para manter esse universo coeso, pelo menos uma comunicação precisa ter. Eu não vou falar aqui para vocês, tipo, ah, eu quero uma super organização da Lucasfilm, porque eu acho isso balela, principalmente falando de filme, uma coisa super organizada nunca acontece, é mentira. A Marvel teve lá seu planejamento, mas aí foi tudo para o alto. George Lucas nunca planejou direito nenhuma das trilogias que ele fez, ele sempre ia remendando, tal, ele tinha um ponto ali da história, mas ele ia remendando, ia mudando. Mano, Leia, irmã do Luke, sempre vai ser o maior argumento contra isso. Então, esse planejamento muito forte nunca acontece. É mentira, porque a gente está falando de mentes criativas, principalmente, mas a questão é, existem histórias e personagens, linhas do tempo, que elas estão acontecendo de maneira paralela, podendo chegar a se trombar ou não. Eles não sabem, porque está tudo sendo meio que feito ao mesmo tempo. E olha só que interessante, eles falam aqui, lembra que o Taika Waititi ia fazer um filme? Inclusive, a Kathleen Kennedy, já anunciado, ainda continua em produção, ainda está sendo feito. O cara do Deadpool, tal, que faz os filmes com o Ryan Reynolds, também está em andamento. O Lando também, saiu de série para TV para cinema. E o projeto Rogue Squadron, da Patty Jenkins, ainda continua em produção. Esses filmes, a gente não tinha mais notícia nenhuma deles, mas segundo os insiders, a produção ainda está rolando. Há muito trabalho paralelo acontecendo. Olha aqui, mano, isso aqui é verdade. Ele fala, tipo, nada foi codificado ou se tornou mais canônico nos tempos modernos do que esses três filmes. Tipo, a trilogia, sequels, é o que tem de mais novo em Star Wars. A primeira trilogia é o Antigo Testamento e você está sendo solicitado a criar um novo testamento. Acrescenta uma fonte que trabalhou em filmes anteriores. E ninguém consegue concordar em nada. E há muita dúvida sobre os significados. Cara, tipo, o que esse insider está falando, que segundo Hollywood Reporter, trabalhou nos filmes das sequels, a galera não está concordando, o que é uma coisa que a gente vê, né? Os Últimos Jedi e Asseção Skywalker, basicamente, eles brigam e a gente está vendo que essa briga é de fato interna na Lucasfilm. Então, sei lá, cara. Está uma bagunça e eu achei estranho mesmo. Se você me acompanha nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na tela, eu comentei isso, cara, quando eles anunciaram a trilogia do Simon Kinberg. Anunciar uma trilogia agora, tudo bem que ela está nos passos conceituais, está muito no começo, mas tem tanta coisa sendo feita. The Mandalore e Grogu, o filme do James Mangold sobre a origem da Ordem Jedi, o filme da Rey, o filme do Filoni, que vai juntar todas as séries de Star Wars do The Mandalorian. Aí os caras anunciam mais uma trilogia, os caras anunciam Taika Waititi, Patty Jenkins, cada um com o seu filme, Shaolin V, tipo assim, a gente está falando de oito filmes, né? Sei lá. Não, peraí, vamos fazer a conta, pera lá. Dos anunciados, o que a gente sabe que vai sair. The Mandalore e Grogu em 2026, o filme da Rey, da Nova Ordem Jedi, o filme do James Mangold sobre a origem da Ordem Jedi, o filme do Filoni, que vai unir todas as séries do Mandoverse, quatro. Quatro até agora. Aí filme do Taika, cinco. Filme da Patty Jenkins, seis. Filme do Sean Levy, sete. Estou esquecendo mais alguém. Filme do Lando, Donald Glover, oito. E trilogia, nove, dez, onze. Onze filmes. Tudo bem, é Star Wars, tem que voltar para o cinema. O lar de Star Wars era um cinema, mas você não sabe que tem onze filmes anunciados? Tipo, resolve a parada primeiro. Faz os três, quatro que você anunciou e depois vai... Que é o que eles falam aqui. O que sair primeiro pode acabar com os outros, mexer com os outros. Então quem conseguir que o projeto ande mais rápido, que ganhe uma canetada ali, consiga passar o seu projeto, meio que vai definir os outros. E a Rey é meio que o pivô de tudo isso. Tipo, o que a gente faz com ela? A gente só tem ela. A galera gosta dela em partes. Vamos usar ela, mas usar ela onde? Entende como tá tudo uma doideira? Agora que eu não toquei onze filmes, parça. Eu tô esquecendo mais algum ainda, eu tenho certeza. Isso sem contar a série de TV, mas como a gente viu aqui, a série de TV, elas tão andando sozinhas tranquilamente. Mano, doideira. Doideira demais. Tem as séries ainda, tudo rolando ao mesmo tempo. Cara, que turbilhão de emoções e informações, hein? Mano, o que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo. Desse fato da Rey ter esse favoritismo, de fato faz sentido? Ela é a Skywalker do rolê, mas essa bagunça de onze filmes anunciados e trilogia, Rey vai pra lá, Rey vai pra cá, mas o que a gente vai usar? O Taika Waititi vai criar o quê? O Perry Janks vai criar o quê? O Lucasfilm tá com dificuldade de olhar pra frente nos filmes? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. É isso, um beijo, deixa o like, se inscreve no canal e considere se tornar membro, tá? Tem um botão aqui do Seja Membro. Ah, e vou deixar o link aqui embaixo na descrição também pra você comprar coisas na Amazon. O que você quiser comprar na Amazon, você entra pelo meu link, você compra lá o que você quiser comprar, você me ajuda a manter o canal assim, tá bom? Muito obrigado por ter me ouvido até agora, compartilha o vídeo, é nóis, tchau, até o próximo vídeo.